Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, a fantasia da Vilma Freestons. Olha só que linda que é essa peça, vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer essa peça, que é uma peça rapidinha de fazer, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? É uma peça rapidinha de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer então a nossa fantasia da Vilma Freestons. Vocês vão receber a estampa, tá? Pra você estar fazendo, caso vocês não consigam comprar o tecido estampado, tá? Aqui a gente vai usar o nosso setinho azul, né? Vamos usar dois velcros, dois parzinhos de velcro, tá? Aqui, esse molde aqui vai pra vocês, pra vocês fazerem o ossinho, tá? Esse aqui é malha, tá? Cetinho, né? Esse aqui é o laço, duas vezes dobrado. Esse aqui acompanha um detalhe no laço, duas vezes dobrado. Esse aqui é a alça da frente, é em malha, uma vez, tá? Você vai precisar de filete, né? Esse aqui é o cinto, tá? Uma vez, duas vezes dobrado. A saia, duas vezes dobrada, tá? Aqui é a nossa frente, uma vez. E as nossas costas, uma vez, ok? Esses são os materiais que nós vamos usar pra fazer a nossa fantasia da Vilma Freestons. Então, bora lá. Bora fazer a nossa peça, então. Vamos começar aqui com a alça. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio, tá? Vamos passar uma costura. Com a alça em reserva. Vamos pegar as nossas... As nossas setinhas. Vamos pegar as nossas setinhas. Pregar um no outro. Vamos pegar as nossas setinhas. Aqui, a gente deixou aqui sem costurar pra gente virar no centro. Aqui, a gente deixou aqui sem costurar pra gente virar no centro. Aqui, a gente vai fazer uma reserva, vamos pegar o nosso laço, passar a costura por tudo. Aqui, a gente vai fazer um pique aqui e virar a nossa peça. Vamos pegar o filete do laço. Vira. Passar uma costura aqui. E virar. Ficou assim, um anel. A gente vai pegar o nosso laço e vai colocar aqui dentro. Ficou assim, reserva. Vamos pegar esse molde aqui. Passar a costura aqui por tudo. Passar a costura. Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Agora, vamos fazer esse molde aqui, tá? Eu desenhei aqui, eu acho mais fácil fazer desenhado. E aí 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 Ficou assim, a gente vai cortar aqui e vai virar a nossa peça. Vamos pegar um pouco de manta e vamos colocar aqui. Tá? Ficou assim, depois a gente vai colocar aqui, tá? O nosso laço. Vamos pegar a nossa frente e as nossas costas. Aqui tem marcado aonde vai a nossa alça. A gente faz um pique. Aqui nas nossas costas também, aqui marcado. Faz um pique. Vamos pregar aqui, ombro com ombro. Nossa alça. Nossa alça. Ó, onde a gente fez o pique. Aqui. Aqui. E aí Ficou assim. Depois a gente vai lá na overlock, passar um overlock aqui. Reserva. Vamos pegar as nossas saias. Vamos. Vamos. E aí Obrigado. 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 Vamos pregar aqui uma na outra. Obrigado. 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 Aqui, vamos tirar os alfinetes e fazer piques. Obrigado. Obrigado. Feito os piques, a gente vai virar a nossa peça. E aí e essa modelagem aqui você pode fazer a fantasia da Pedrita também né e aqui a gente vai para espontar E aí E aí E aí Malha que eu tô usando aqui é PV, tá? Para suprimação E aí 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 Ficou assim Agora a gente vai transir essa saia E aí 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 Então Então Ficou assim Eu vou na overlock Passar overlock aqui E aqui E já volto Pra gente Continuar fazendo A nossa peça Já voltamos Se você não tiver overlock Você passa zigue-zague Já voltamos Aqui Passado overlock Nosso ombro E na nossa saia Vamos pegar O nosso cos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos passar aqui na nossa peça. E vamos passar aqui. E vamos passar aqui. Essa peça aqui, colocar aqui o nosso laço. Vamos pegar aqui. O laço pregado. Vamos pegar o nosso ossinho e dar um ponto aqui. E vamos passar aqui. Ficou assim. Agora, vamos passar o nosso pinete aqui. E vamos passar 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 aqui. Ficou assim. Agora, vamos passar aqui. Não tem corte. Mesma coisa. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. E 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 a alça. E a alça. A gente rebate pra cima. E ficou assim. Vamos passar um filete aqui na parte da frente também. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar os lados para finalizar nossa peça. Aqui, filete com filete aqui. E aqui, a gente vai pegar o nosso lado aqui. E aqui, a gente vai pegar o nosso lado aqui. E aqui, a gente vai pegar o nosso lado aqui. E aí 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 E aí